e aí bebê aqui ó tiozinho Diego Vitor Hugo de atual para isso tá bom nunca toquei foi lançado há três semanas atrás eu nem sabia uma voca vou achar o tom tá vou usar uma das técnicas que eu ensino lá no meu treinamento que é achar uma nota depois que encaixa com a música depois de caçar onde onde ela vai testar os pontos tá link do meu treinamento na descrição você tá ouvindo também tá assim cachorro cara pode parecer que é seu tom mas foi coincidência mas essa aqui eu acho que não é o tom o seu tom assim ó Dó Sustenido Beleza eu só ouvi um pouquinho aqui achei é tom de Dó Sustenido tá aí nesse caso eu vou deixar no tom de Dó Beleza a cifra tá aqui na descrição do tom de Dó é basicamente isso agora para achar os acordes você pode ir testando acorde por acorde são seis acordes tá dentro do meu treinamento eu explico mais como que você faz para você pode baixar os acordes bacana se essa música tiver maneira tu pode usar uma maneira aberta tá que é um para baixo duas para cima e abafo beleza se não for uma parada mais lenta pode usar um pop rock que é duas para baixo duas para cima e duas para baixo fechou ritmos bem básicos cara eu já mostro lá no treinamento do treinamento também para você não se preocupar com o ritmo por exemplo então peço o primeiro em descrição assiste o vídeo e tá me junto a ver